Hoje vou trazer um ritual de autocuidado erótico super poderoso que irá facilitar os maravilhosos orgasmos vaginais, melhorar a lubrificação natural, aumentar a libido e sua autoconfiança sexual. Que ritual é esse? O ritual de automassagem íntima. Dedicar-se um tempo para massagear sua vulva e sua vagina é profundamente curativo, liberador e empoderador. Eu sou Paula Fernanda, sexóloga somática e facilitadora em Tantra. Estou aqui para te ajudar a ter a vida sexual dos seus sonhos. Fique aqui comigo, pois irei abordar tudo o que você precisa saber para fazer uma automassagem íntima maravilhosa e usufruir de todos os benefícios que esta prática traz, tanto para os seus momentos de intimidade com seu parceiro, quanto consigo mesma. Essa automassagem é focada no relaxamento das tensões da vagina. Estas tensões geralmente são inconscientes e provém de estresse do dia a dia, bem como sentir vergonha do próprio corpo, ou não conseguir comunicar suas necessidades e desejos. Tudo isso faz com que você contraia a sua ioni. Este ritual de automassagem te possibilitará relaxar os músculos da parede da vagina e também integrar estas emoções que ainda não foram processadas adequadamente. E além disso, irá fazer novas conexões neurais super importantes para que você consiga ter orgasmos com penetração com mais facilidade e intensidade. Sem essas conexões neurais, o toque pode até acontecer, mas você sente muito pouco ou nada. É como se o teu aparelho estivesse desligado da eletricidade ou funcionando em meia fase, o que não é suficiente para ter os orgasmos vaginais. Este ritual é um momento de autocuidado, de acolhimento e celebração do seu corpo e da sua sexualidade. Cada vez que você tira um tempo para você, você está enviando mensagens positivas para o seu subconsciente falando que você merece amor, respeito, prazer e muitos orgasmos. Então, vamos lá? Antes de começarmos, vou clarear contigo um ponto super importante. Apesar de você poder fazer esta automassagem com os seus dedos, eu super indico o massagiador íntimo Mokshakanda para que a massagem torne-se mais confortável e eficiente. Pois como esta massagem é feita com toques profundos, tipo shiatsu, você sentirá dificuldade em fazer somente com os dedos, porque terá que trocar constantemente de mão e talvez não consiga alcançar os pontos mais profundos dentro da sua vagina. O Mokshakanda possui esse formato tipo meia lua que o torna perfeito tanto para manter a pressão quanto alcançar os pontos mais profundos na sua vagina. Ele não verga com a pressão e também não deixa resíduos tóxicos que podem provocar alergia, como outros tipos de massagiadores que não são de vidro. Por esses motivos e outros, que eu indico usar este massagiador específico que você pode adquirir na loja Universo Ioni, que é especializada em massagiadores íntimos de vidro. O link está na descrição desse vídeo. Mas, enquanto você não tem o Mokshakanda, use os seus dedos. Agora vamos ao passo a passo da massagem de liberação de tensão na região íntima utilizando o Mokshakanda. Reserve pelo menos 45 minutos sem ser interrompida. Tenha a mão um pouco de óleo de coco. Crie um espaço aconchegante para este ritual de automassagem. Talvez você queira colocar velas ou óleo essencial. Deixe a luz mais suave, mas o suficiente para você olhar para a sua Ioni. Tenha um espelho à mão também. Forre o local onde você fará a sua automassagem com alguns cobertores e toalhas e tenha almofadas para o seu conforto. Recoste-se sobre as almofadas em uma posição confortável e respire profundamente para se conectar com o seu corpo. Comece posicionando uma das suas mãos em sua Ioni e a outra no seu coração. Respire profundamente algumas vezes, soltando o ar pela boca com um som. Ah! Depois posicione as duas mãos sobre a sua Ioni e sentindo esse acolhimento. Sorria e sinta a alegria de cuidar de si mesma. Durante todo o tempo da automassagem, mantenha a respiração longa e um suave sorriso em seus lábios. Como fase de aquecimento, toque todo o seu corpo, seus seios, o clitóris. Mas no clitóris somente o suficiente para despertar as sensações de prazer e uma leve excitação. Não superestimule o clitóris. O foco está na vagina e no relaxamento das tensões para que entre mais sangue e assim facilite o orgasmo com penetração. Quando você se sentir pronta, pegue o seu moxacanda com a extremidade escolhida e segure em suas mãos para aquecê-lo. Enquanto com a outra, você vai tocar a entrada da vagina por alguns momentos. Assim, você vai começar a estimular a liberação da lubrificação natural. Então, quando você sentir que a extremidade já está aquecida, você vai posicionar na entrada da vagina e começar a brincar com ele. Para que a sua vagina comece a se abrir naturalmente. Você pode fazer diferentes pressões, mas não introduz ainda. Permita que a sua vagina comece a se abrir, se abrir, se abrir, a conversar com o seu moxacanda ou com os seus dedos. Enquanto isso, mentalmente, visualize as paredes da sua vagina. E agora, nós vamos considerar a sua vagina como se fosse o mostrador de um relógio. Então, a parte de 12 horas é a parte que está voltada para o seu osso público. 6 horas, 3 horas, 9 horas. Quando você sentir que a sua vagina está mais relaxada, introduza o moxacanda lentamente com a extremidade escolhida, voltada em direção superior 12 horas à do seu osso público. Pressione o massageador na parede superior 12 horas no primeiro segmento, entre a entrada da vagina e a área G. Traga para baixo, pressionando esse ponto ou com os dedos, fazendo uma pressão. Respira duas, três vezes, bem longa e solta. Então, depois, você vai girar o seu massageador no sentido 3 horas e vai fazer a mesma coisa. Uma pressão suave, mas até o seu limite da resistência. Vai respirar algumas vezes e vai relaxar. Depois, 6 horas, a mesma coisa. 9 horas, a mesma pressão com algumas respirações, sorrindo, sentindo. Aqui foi o primeiro segmento. Você vai repetir no segundo e no terceiro segmento, nos mesmos pontos, em cada profundidade diferente. Às vezes, pode surgir algum tipo de emoção que ainda não foi processada. Se acontecer contigo, pare o movimento por um momento. Respire profundo, nomeie a emoção, observe-se e agradeça por esta emoção que estava escondida e, provavelmente, prejudicando os seus relacionamentos, sua autoconfiança e o seu prazer, está se mostrando para que você possa dissolvê-la e integrá-la de forma positiva na sua vida. Crie esse espaço a partir da respiração mais longa, que vai ajudar a dissolver a tensão contida naquela emoção e relaxar aquele ponto em especial. Então, você para a pressão, mantém, respira, sente, cria o espaço e segue para outro ponto. A cada ponto liberado, você vai sentir o sangue e a energia fluindo novamente e se expandindo como ondas de prazer mono por toda a sua pelve. Depois de maciajear os 12 pontos principais na vagina, você vai retirar lentamente o mokshakanda de dentro ou os seus dedos, envolver sua vulva com ambas as mãos, acolhendo-a novamente. Então, faça afirmações positivas quanto à sabedoria que está em seu próprio corpo, sua sexualidade ou a sua ioni. Sorria e agradeça pela experiência e informações que chegaram até você. Finalize relaxando para integrar a experiência por pelo menos 3 minutos. A automassagem de liberação de tensões pélvicas com o uso do mokshakanda é uma prática simples e eficaz que vai facilitar e potencializar seus orgasmos com penetração, pois ao liberarmos as tensões acumuladas na vagina, podemos vivenciar orgasmos mais intensos e uma maior sensibilidade durante as relações íntimas. Além de ser uma técnica super poderosa de reconexão com o nosso corpo, o que facilita nos nutrirmos e expandirmos nosso prazer, mesmo quando estamos sozinhas. Se você quiser adquirir o massageador íntimo Mokshakanda e o áudio guiado com este ritual, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like, seus comentários e compartilhe com suas amigas. Lembre-se de inscrever-se no canal caso ainda não esteja inscrita e ativar o sininho para você sempre saber quando eu trouxer um novo conteúdo para você. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!